Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também, também, e tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artub Clash! E rapaziada, no vídeo de hoje é dia de jogar com o verdadeiro Logbait e o mais importante, já faz muito tempo que a galera fala muito nos comentários aí, pede também demais lá no meu Instagram, que é passar dicas, então hoje é dia de você aprender a jogar de Logbait e aprender do jeito certo, vou passar muitas dicas boas aí, então se você já gostou desse tipo de conteúdo, passando dicas com alguns decks aí, mais tecnicamente falando, deixe nos comentários o feedback, e é muito importante também, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Rapaziada, se você for jogar de Logbait, mas quer bater o recorde de troféu na temporada, é bem fácil também aí, o segundo passo é vir na loja e colocar o código Artub, a cada 7 dias esse código tem que ser renovado, então não esquece não, mano, já pensou? Ficar 7 dias ali jogando, e aí quando chegar no 8º dia, você não bater o recorde de troféu porque você esqueceu de colocar o código Artub? Bom rapaziada, o deck aí que eu vou estar jogando é esse Logbait padrãozão, Logbait que todo mundo conhece, só que no lugar da tradicional Torre Inferno, eu coloco 10 lá, eu prefiro jogar assim, eu curto mais, tem essas duas opções há muito tempo, né? E também tem muita gente que joga de Torre Inferno, mas se você preferir Torre Inferno, coloca Torre Inferno, eu prefiro a Tejda, que eu curto demais jogar com essa carta aí. Já estamos aqui na conta nível 12, então eu vou estar jogando com o Logbait nível 12, provavelmente em todas as partidas eu vou estar jogando contra jogadores nível 13, então isso também ajuda muito a passar boas dicas pra vocês. Nosso oponente jogou logo de cara um espírito de gelo, então a gente vai estar jogando ali já um ataque pra cima dele, e é muito interessante o que, galera? Ó, ele acabou de gastar ali o tronquinho, eu vou colocar a Princesa por aqui, como ele gastou o tronco também, a gente já vai aproveitar muito bem dela, e logo de cara vocês percebem que é um deck de corredor 2.6. Vocês viram que eu joguei o meu Barril de Goblins no lugar onde possivelmente, se ele estiver tornado, a Torre acaba não sendo ativada. O que eu fiz agora? Eu fiz uma pressão ali direto naquela Torre pra gente garantir um dano ali, vamos ver se a gente consegue um daninho bom ali naquela Torre. Já garantimos um dano bom, vou segurar o foguete aqui pra caso ele taque aí um possível corredor. Inclusive o corredor a gente consiga defender, beleza? Ele não tacou o corredor. Agora que eu sei que ele tem um tronco, tem a fire e tudo mais, a gente vai jogar sabendo mais ou menos o que ele pode fazer. Vou jogar um Barril de Goblins, é muito importante que você jogue sempre Barril de Goblins em posicionamentos diferentes, tá? É muito importante isso. Ele tentou um predict ali, com esse canhão. Novamente eu vou fazer esse ataque aqui, provavelmente ele vai colocar alguma coisa puxando pro canhão, só que agora eu vou mudar de lado. Por que eu tô fazendo esse ataque, galera? Eu tô forçando justamente pra fazer ele gastar muito aí, e a gente sempre conseguir algum daninho, ó. De novo ele gastou bem. Ele tá predictando que eu vou colocar uma princesa na ponte aí toda hora, então eu tenho que ficar de olho nisso também, beleza? Por enquanto vocês estão vivendo que só eu tô atacando, olha só, hein? Agora é o seguinte, ó. Como ele tá gastando sempre a fire, novamente a gente vai colocar uma princesa aqui. Pode ser que ele gaste uma fire de novo. E se ele fizer isso, eu vou tá colocando mais uma vez aí essa pressão que eu tô fazendo o tempo todo. Beleza? Eu preciso dar um tronco aqui, porque caso ele dê fire, a gente já vai ter ali boas defesas. Beleza? Eu vou colocar um espírito aqui, muito bom. Já vou tá atacando aqui tanto meu barril de goblins quanto o tronco. O tronco não, né? A princesa avançada. Ele colocou ali um bom carrinho de canhão dessa vez, só que a gente deu dano lá do outro lado. Esse dano foi bem interessante. Agora a gente precisa segurar uma possível pressão que pode vir por ele. Por enquanto ele não... Ah, agora sim ele atacou. Beleza? Eu vou colocar mais recuadinha essa tesla. É muito importante a gente revezar nossas defesas também, né? É muito importante a gente fazer isso justamente pra confundir um pouco do nosso adversário. Vou atacar mais uma vez lá em cima esse barril de goblins. Dessa vez eu vou colocar a princesa aqui e já vou pensar em um possível corredor de novo que ele pode mandar. Beleza? Ele tá mandando essa fire aí. Eu vou começar de trás dessa vez. Dessa vez eu vou jogar o barril de goblins aí na posição padrão, na posição normal. Ele colocou isso ali. A gente vai colocar aqui mais uma vez uma defesa. É um jogo ali de pensamentos bem rápidos. E eu vou colocar novamente aqui a princesa. Vamos ver se ele vai dar tronco. Não, ele prefiriu dar uma fire. Do outro lado a gente tá dando bastante dano. Olha a pressão que a gente tá conseguindo fazer. Mesmo sendo nível 12, a gente tá mandando muito bem nessa partida aqui. De novo, vou colocar um barrilzinho mais recuadinho. Beleza? Ele tá fazendo esse tipo de ataque aí que não vai dar tão certo assim. Pelo menos eu acredito que não. Vou dar um tronquinho aqui. Na real, nem precisava. E já vou jogar o barril de goblins. Ele vai ter que gastar essa fire porque ele não tem tronco na rotação. Olha só, o deck dele é 2.6 e o meu deck tá ciclando mais rápido do que o deck dele mesmo, mano. Olha que impressionante a gente consegue fazer esse ciclo. Isso tudo por causa do início ali, aquele ciclo bom. Bom, ele vai dar uma mosqueteira aqui provavelmente. Exatamente, pegamos essa mosqueteira dele. Coloquei ali a gangue justamente numa posição que o tronco não pegaria valor. De novo a gente faz ele gastar a fire. Vamos ciclar já um tronquinho porque a gente precisa de dano naquela torre lá. Novamente a gente coloca a princesa. Olha como é que ele não consegue jogar o corredor dele, mano. Vamos colocar isso aqui. Beleza? Juntou tudo por ali. Ele gastou o tronquinho também. Agora a gente dá uma princesa avançada. Vamos dar um tronquinho lá. A princesa vai bater mais uma vez. Olha como é que o ciclo é muito importante. Toda hora o nosso oponente fica jogando esse corredor avançado desse jeito. Beleza. Ele acabou errando essa tesla. Isso foi muito bom pra gente. Agora é só dar um tronquinho lá. Dá o foguete e vencemos a partida, mano. Vocês viram que foi um deck de muita pressão aí. Já que é um 2.6. Mas parecia até que o nosso deck era mais leve do que o dele. Isso ajudou muito sendo tesla. Se fosse torre em ferro eu não conseguiria jogar dessa maneira. Eu ia ter que dar alguns foguetes defensivos ali. Eu não precisei em nenhum momento dar foguete defensivo. Porque eu aproveitei muito bem da hora do uso dos feitiços dele. Vocês viram que eu consegui ficar nesse ciclo total. Toda vez que ele gastava tronco e fire no início da partida. Eu ficava fazendo aquele combo de cavaleiro com a gangue. Que por mais que ele conseguisse defender. Ele gastava muito. E como ele gastava muito. Nós tínhamos elixir pra defender quando ele vinha com o corredor. Então a primeira partidinha deu bom pra gente. Vamos pra próxima. Poxizão aí já na segunda partida. Então, galera. Como eu falei pra vocês. Provavelmente a gente ia pegar só nível 13, né. Nessa faixa de troféu aqui com a conta nível 12. Deixe nos comentários também se vocês querem que eu faça mais vídeos com essa conta aí. Com o log bait. Eu já perguntei isso em outro vídeo. A galera curtiu demais. Eu acabei não trazendo mais vídeos. Mas agora eu quero trazer mais vídeos com essa conta aqui. Porque essa conta é onde eu dou um foco maior no log bait também. Começamos contra um bebê dragão. Mas já demos um bom dano ali naquela torre. Vamos colocar um espírito por aqui. Belezura. Agora é o seguinte, mano. A gente vai esperar pra dar o tronco. Beleza. Ele gastou uma fire ali. Novamente eu vou colocar o barril de goble sempre aqui. Até você não ver que ele tem possível tornado e tudo mais. Ele sempre vai jogar ali. Como ele joga... É... Opa! Um bom momento da gente atacar. Beleza. Vamos dar um tronquinho aqui. Lá a gente deu bastante dano também. Só que o problema é que a gente vai tomar muito dano. Vamos colocar o barrilzinho de goblins ali pra ver se a gente consegue... Tá, beleza. O cavaleiro aqui vai ser uma boa. Lá a gente deu bastante dano também. Beleza. Tá, por enquanto aí 1242 de vida aqui embaixo. 733. Vamos ver aí se a gente consegue agora, numa possível pressão, fazer alguma coisa. Porque eu, pelo que eu entendi, ele não tem uma carta de feitiço muito leve, né? Ele só tem os feitiços mais pesados aí, como a Fire, por exemplo. Eu vou colocar o Espírito aqui, que isso aqui já defende. Olha aí, ó. Belezura. Vamos dar uma teslinha aqui. Vamos tentar proteger o máximo possível dessa princesa. Beleza. Temos uma gangue ali boa. Vamos atacar com tudo lá em cima. Colocar a nossa princesa por aqui. Hum, ele tinha tornado esse tempo todo, tá vendo? Já vamos forçar lá. Talvez ele dê uma Fire. Já vamos dar um foguete aqui. Beleza, o foguete não foi ruim não. Agora se liga, galera. Provavelmente ele vai dar a carta 9 Fire. Beleza. Vamos dar um tronquinho. Como eu imaginei que ele ia jogar Fire. Ele não consegue ciclar outra. Nem outra carta nova, nem outra bola de fogo. Então vamos colocar a teslinha aqui. E GG. A gente aproveitou muito bem que ele não tinha feitiço leve. E ele só tinha a bola de fogo, né? Nesse deck dele aqui com a carta nova. E por isso que eu tava dando um barril de Goblin com muito dano. Isso aproveitou demais. Ele demorou muito pra jogar aquela P.E.K.K.A. dele em campo. Ele poderia aproveitar muito bem também desse Príncipe das Trevas, um Baby Dragon e Tornado. Ele podia fazer algum combo, dar uma ignorada na torre dele. Ele acabou não fazendo isso. E é por isso que eu ganhei essa partida. Exatamente pela pressão que eu tava fazendo atacando. Por mais que eu tomei muito dano ali na torre da direita, naquela hora do Príncipe e do Bombardeiro. Foi o melhor momento possível pra dar dano na torre dele e fazer ele gastar o Baby Dragon. Então foi o momento ali que eu aproveitei da partida. A gente tem que ser bem ousado com o Log Base também. Às vezes mesmo não sabendo as últimas cards do nosso oponente, a gente tem que imaginar o tipo de deck que ele tá tendo. Se ele já gastou o Baby. Se ele não tava defendendo o barril de Goblin com o Tronco. E se ele já tinha gastado também aquele Bombardeiro tudo junto com o Príncipe ali das Trevas do outro lado. Era um ótimo momento de eu atacar daquele jeito. Porque eu tinha que acreditar que ele não ia ter um Tronco ali ou um Barril de Bárbaro só pra defender aquilo lá. Caso ele tivesse, a gente ia perder o jogo só porque a gente fez aquele combo lá. Só que na leitura de game aí que você vai tendo aí jogando de Log Base. Você vai imaginando aí quais feitiços o oponente pode ter. De acordo com o primeiro momento da partida que ele vai mostrando ali quais cartas ele vai tendo. Vamos lá então, galera. Terceira e última partida aqui. Sempre nível 3 aí. Então já é, mano, já é até bom mostrar pra vocês. Mesmo com diferença de nível, a gente consegue fazer bastante coisa. Novamente, eu sempre taco esse Barril de Goblins ali nesse posicionamento. Justamente pra se tiver tornado, a gente pelo menos dá uma dificuldade em ativação. Como ele acabou de gastar o Zap, a gente pode colocar essa ganga aqui. Mas sempre de olho pra ver se ele vai gastar mais alguma coisa ali. E deixar passar esse Dragão Infernal, beleza? Não vou colocar a Princesa agora exatamente porque eu não sei o que pode vir ali da parte dele. Agora sim eu vou gastar uma Princesa na ponte. Porque ele acabou de gastar um Lançador, beleza? Imagino que isso aqui seja um Balão com Gelo. É a ideia mais ou menos aqui desse Deck. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou defender isso aqui com o Tesla. Porque se ele vier com o Balão ou do outro lado ou no mesmo lado. Por mais que eu tenha gastado a Tesla, eu consigo dar um Foguete aqui de valor. Exatamente. A gente deu um Foguete ali de valor. E ele vai ter o Tornado nesse Deck também, né? Eu não sei se ele vai ter Barril de Bárbara. Acredito que sim. Ah, não. Mas ele não tem Barril de Bárbara. Ele tem o Zap no lugar do Barril de Bárbara. Beleza, eu vou forçar aqui agora. Ele não tem o Lançador na rotação. Então a gente faz isso aí. Ou ele vai ter que defender com o Tornado ou Zap. Ele acabou gastando ali o Zap também. Eu vou segurar a minha Princesa novamente. Não vou usar ela dessa vez. Eu poderia até usar, ó. Só que ele deu um Gelo. Um Gelo bem ruim. Gelo não foi bom, não. Provavelmente ele vai dar um Lançador ali na ponte, né? Então a gente meio que vai perder essa Princesa de qualquer jeito. Deixa passar. Ah, eu prefiro dar um Baby. Em vez de gastar o Cavaleiro, o Cavaleiro é preciso dele. Então o que eu faço? Eu ciclo no Tronco e dou um Espírito. Então a gente toma esse daninho, mas sem tanta importância assim. Vou estar mudando de lado exatamente para evitar um possível predict dele de Lançador. Como ele não usou, a gente vai e coloca ali uma pressãozinha no outro lado ali. Beleza. Vamos puxar esse... Já vamos dar um Foguete lá em cima. Aproveitar disso aí. Provável que ele dê um Baby Dragon, alguma coisa assim. Vamos dar uma Princesa finalmente aqui. Vamos forçar ali o nosso Bairro de Goblins. Mesmo com esse Dragão Infernal dele, a gente força. Beleza. A Tesla é sempre aqui, ó. Do lado do Lançador. Porque a gente pode defender só com o Foguete o outro lado ali. Belezura. Vou empurrar isso aqui para a Tesla. Ele acabou de gastar o Zap, então a gente faz essa jogada aqui. Mais uma vez o Logbait lá em cima. Finalmente ele ativou a Torre, mas ele não vai ter como gastar agora para essa nossa Princesa. A gente joga esse jogo aqui bem tranquilo, bem sereno, bem calmão. Sempre jogando a Tesla do lado do Lançador e defendendo com um Foguete. Belezura. Vamos ciclar um Tronquinho aqui. Já vou forçar lá em cima. Já vou colocar aqui em cima outra Tesla. A ideia era justamente defender aquele... Colocar o Cavaleiro aqui, ó. Para chamar a atenção desse Dragão Infernal. Ele até conseguiu finalmente um daninho, mas eu vou forçá-lo agora. Ele não vai conseguir combar tudo. Beleza. Lá em cima é só dar o Foguete e o Tronco e a gente leva essa partida. Vocês viram que foi bem na calma. Eu vejo muita gente sofrer muito, ter muita dificuldade desse deck aqui. Principalmente para onde você vai usar a sua Tesla. Tipo, muita gente só guarda para o Balão. Sendo que o Lançador vai ser uma das cartas mais perigosas aqui contra esse deck. Porque ele vai pegar valor tanto na Gangue, quanto na Princesa. Até mesmo no Cavaleiro. Se ele der um Tornado ali e um Gelo num Cavaleiro seu, ele vai dar tipo mais de mil de dano na torre. Então você separando sua Tesla ali para aquele combo que está vindo com o Lançador. E o Foguete só para o Balão, tipo, ele não passa nunca. É muito mais fácil você organizar na sua mente aí qual carta você vai usar para cada tipo de situação. Por isso que às vezes, no LogBent, o pessoal às vezes vacila muito em não saber se a Tesla realmente é a melhor carta. Ou se é o Foguete que é para ser jogado defensivamente e tudo mais. Então eu fui ganhando na calma, bem devagarinho, bem na tranquilidade. Depois no final só precisou ali de um Tronco Foguete e a gente levou a partida. Mais um vídeo, rapaziada. Hoje aí com mais dicas, uma maneira mais técnica de falar e jogar ao mesmo tempo. Galera, não esquece de deixar um feedback aí se vocês curtiram esse tipo de conteúdo que eu vou trazer mais vezes também, beleza? É muito importante, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu vou ficando para cá, um abraço a todos e tamo junto!